Pode me mandar embora, mas eu vou continuar fazendo esse espetáculo sim. Tudo que eu quero é aprender. E não há nada pra aprender na universidade de vocês. Nada. O que é que vocês ensinam lá? Essa vida que está morta? Essa vida de esmagar a natureza, de super-homens neuróticos? É isso? Tudo que vocês querem é aprender a dominar a natureza enquanto eu. Eu só quero que a vida me domine. Vocês querem saber de tudo. E eu? Eu quero a humildade de não saber de nada. Nada. Isso não é questão de revolução política. Isso é revolução de tudo. Revolução do ser. Você que pensa que é revolucionário. A verdade é que essa é apenas a doce imagem que você faz de você mesmo. Pai. Você é funcionário público. Você trabalha pro governo. Pro governo. Você pega o ônibus 415 com trocado. Pra não brigar com cobrador. E de noite. Fica na janela. Olhando uma senhora de peruca tirar a roupa. Eu não tenho pra onde ir. Onde é que eu vou? Mas tudo bem. Eu já tô indo embora. E aí... Onde é que eu vou? Obrigado.